Música Gensinho Música Seja a ler. Ministério da Sante Pública, eu quero celebrar a Jornada Mundial de Lavagem da Né. E nós vamos dizer todos nós que não é uma celebração, nada que ser uma celebração. Nós queremos lançar um mensagem claro que nós precisamos da contribuição de todos para adicionar sério os problemas de saúde. Em Haïti. Em 2010-2013, seis anos já desde que o Ministério da Sante Pública e da População, associado aos outros atos e atos e atos, e dos partenários nationais e internacionais, célibre a Jornada Mundial do Lavagem da Né. Seis anos também, desde que a epidemia do cholera é venu nos lembrar como esse gesto é importante e pode salvar as vidas. Em esta jornada de conmemoração, em prélude à a data do 15 octubre, nós voulamos atirar a atenção dos filhos, dos jovens, e de todas as couches da população haitiana sobre a necessidade de manter e de reforçar esse gesto, portanto simples, mas que não é mais ainda encrado nos habitudes de vida cotidiana. Égalo, o Ministério da Sante Pública quer lembrar a todos e atos que as maladies diarrhéiques como a typhoíde, as infections respiratórias, a pneumonia são parte das principais causas que tuem nos filhos que não têm ainda 5 anos de vida. Sur cada 1.000 filhos de este grupo de idade, 88 não aceita seu 5º aniversário. Então, em Haiti, a problemática de saúde é um determinante importante do estado de saúde e resta um grande desafio para todas as famílias, principalmente nas couches mais 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 se todos os de Haiti e do mundo faziam o que os filhos chantais nessa música, nos auriam uma incidência direta sobre as maladies diarrhéiques do país. o número de casos de coléras seria menos importante, o número de pessoas que morne de ces maladies diarriques seriam muito menos importante. que morne de ces maladies que morne de ces maladies que morne de ces maladies la journée mondial de ces maladies que morne de ces maladies de ces maladies déclaré déclarée année internationale de l'assainissement par l'Assemblée Générale des Nations Unies la journée mondiale de la rage des mains prolonge et renforce les campagnes en faveur de l'amélioration des pratiques Para o Unicef, não é uma simples célébração de mais, mas de um momento muito forte que nos permite reaffirmer nosso apoio aos esforços do governo haitiano, ao momento em que, mais jamais, devemos promover essa prática de lavagem das mãos no país. Permettez-me, então, de saluer todos os atores de esta campanha e eu mesure o amplo do trabalho e dos esforços que foram investidos em organização da célébração de esta jornada. Obrigado, especialmente aos departamentos sanitários do Ministério da Santé e da População, aos estruturas descentralizadas da DINEPA, aos organizações locais e aos partenários da Unicef. Mesdames e Messias, Tudo como os professores que me disseram, os estudos menados ao mundo nos lembram que uma razão maior, ao faible taux de lavagem das mãos com sabão, é que isso não é simplesmente uma habitude. O Unicef acorde uma importância particular à campanha de formação e de sensibilização à l'hygiene, particularmente as quais impliquem as comunidades locais no lugares mais reculados, para que ninguém seja deixado ao lado da rua. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri